Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão dessa sexta-feira, dia 3 de novembro, começando aí mais uma análise de fechamento de mercado com todos vocês, Bovespa que no dia de hoje apresentou uma excelente alta de 2,69%, acho que todos os ativos já saíram de leilão aqui, então bem relevante o que foi apresentado na sessão de hoje, vamos comentar aí um detalhe sobre o gráfico diário do IBOV, também vamos comentar sobre dólar, mini índice, DI, petro, vale, as recomendações, swing trade e também todos os ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de quarta-feira, lembrando que ontem não tivemos pregão, mas os mercados internacionais funcionaram normalmente, inclusive apresentaram uma excelente alta e hoje o Ibovespa deu continuidade também, muito bom mesmo o que foi apresentado, então peço antes de tudo que você deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal, se você não for inscrito, fica aqui o meu convite para que você se inscreva e nos comentários vocês já sabem, é só pedir aí o ativo que você gostaria que fosse comentado no fechamento de segunda-feira, tá bom? Vou rodar a vinheta aqui para a gente dar início, bora lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom pessoal, vamos lá, Ibovespa aí na tela já para todos, para quem pulou a vinheta não esqueçam do joinha, por gentileza, colocando aqui um pouquinho maior a tela Ibovespa no dia de hoje 2,69% de alta, muito relevante o que foi apresentado aqui no dia de hoje não só deu sequência no grande quinto de alta que já tinha sido deixado na quarta-feira como também vem para fechar muito acima da média do semanal e acima dessa região de topo anterior que a gente havia comentado aí que seria um próximo nível de resistência que teria o 116,600, depois aqui mais próxima região de 117, enfim olha só, conseguiu fechar acima dessa região de resistência anterior e desse topo também ou seja, anulou aí realmente a tendência de baixa, perdão, que vinha sendo apresentada e com esse belo fechamento aqui de hoje, a gente já pode até comentar aqui falando de curtíssimo prazo, gráfico diário, que a tendência de alta foi retomada sim muito, muito, muito relevante o que foi apresentado aqui 2 quindles fortes, se a gente não está aí, basicamente a gente tem o Iboves subindo aí 4,4 em 2 dias colocar o gráfico de 2 dias aqui fica mais fácil inclusive subindo 4,43, olha só, que bacana, vinha dentro de uma tendência de baixa esse aqui é o gráfico de 2 dias, tá pessoal? ameaçou um topinho por aqui e reverteu com muita força voltou pra cima dos dois topos que haviam sido deixados pra trás próxima resistência mais elevante, de fato, 119.391 vou colocar no diário aqui agora e aí, Kaique, vai direto, não vai? bom, a expectativa é de que vá nessa região, tá? se vai direto, infelizmente a gente não sabe em algum momento a gente pode ter aí, mesmo que seja algum quindles de indefinição a gente pode ter dado esses dois quindles mais de força aqui de repente aí pode ser um dia que começa mais positivo lá na segunda-feira fecha mais próximo aqui do zero pra tentar, pra depois dar sequência aí no movimento mas o fato é que a expectativa é de que venha furar esse próximo topo aqui principalmente pela maneira como foi apresentado aqui o início deste movimento que é o que eu sempre comento aqui com vocês quando começa, independente se é o IBOV ou qualquer outra ação aí eu falo, poxa, teve o quendo de força? teve, mas precisa o quê? dar continuidade e olha só o que o IBOV fez no dia de hoje deu continuidade muito diferente do que foi apresentado até aqui pra trás olha só, aqui deu continuidade deu, os quendles eram bons, mas devolveu aqui deu continuidade, depois o primeiro mas devolveu olha agora aqui é muito mais relevante esses três comparado a esses quatro e esses quatro anteriores aqui muito relevante mesmo olha só então a expectativa é boa pra próxima semana pode aí de repente começar corrigindo ou em algum momento ali no meio da semana que vem corrigir mas o fato é que a expectativa é muito boa se a gente olhar o gráfico mensal gerou a sinalização de fundo por aqui então temos um sinal de fundo ascendente que reforça a expectativa de dar sequência nesse movimento de alta falando até de médio a longo prazo gráfico mensal confirmando o pivô de alta ficaria ainda mais bonito falando de gráfico mensal ainda mais bonito de ainda quem sabe esse ano a gente poder ter o IBOV lá próximo dos 125 mil a 130 mil pontos novamente aí sendo bem otimista aqui mas começou muito forte mesmo tá bom? nossa Keck mas você vinha falando aí você era mó pessimista e tal, não sei o que eu vinha realmente comentando que o IBOV estava dentro desse movimento de baixa vinha dentro dessa tendência de baixa comentei muito que esse suporte aqui dos 112 mil pontos era importante respeitou quando apresentou o sinal de alta eu falei olha, precisa dar continuidade precisa ter aí o movimento sendo apresentado e agora que eu tenho isso aqui sim, eu mudo a minha avaliação eu não sou um cabeçaduro não, está subindo tudo isso aqui não, mas ainda vai devolver ainda vai perder esses 112 mil dólares 112 mil pontos ainda vai perder não a gente trabalha aqui com movimentos para onde é que o mercado está apontando e nesse momento está apontando com muita força para o movimento contrário que vinha sendo apresentado portanto eu sim mudo a minha opinião sobre o Ibovespa neste momento temos um sinal muito relevante no diário no semanal também e no mensal também tá então expectativa positiva a partir de agora para o Ibovespa Minintes belo candle de alta também 2,39% de alta voltando para cima da média móvel do semanal para cima da média móvel de 200 períodos para cima dessa região de topo anterior ou seja também ganhando muitos níveis importantes aqui de preço gráfico de 60 minutos rapidamente abriu dentro do gap de alta deu sequência do movimento todo dia aí basicamente direcional em alguns momentos deve ter ocorrido a oportunidade de alguma vendinha aqui mas bem direcional quando a gente olha para gráfico de 60 minutos como eu mencionei está um pouco esticado pode sim de repente ter algum processo de correção pode até abrir um gapzinho de baixo e eu ainda ficaria focado em compra tentando pegar a continuidade deste movimento principalmente se abrir próximo à média se ficar mais lateral aqui e apresentar novo pivô de alta foco ainda na ponta compradora também por conta realmente do viés mais positivo lembrando que a partir das 8h45 da manhã segunda-feira o Dalton estará presente com vocês na sala de mini índice e mini dólar então assim não é só porque eu estou comentando isso tome cuidado sempre tem um stop gestão de risco de vocês dólar na sessão de hoje apresentando queda e meus amigos o dólar realmente confirmou ontem já que perdeu aquela região e hoje deu continuidade de maneira relevante então novamente poderemos ter o dólar aí na região dos 4859 será o próximo suporte mais relevante aqui para a moeda americana gráfico de 60 minutos tivemos um baita gap de baixa um baita de um movimento tentando se recuperar desde então pode ainda dar sequência aqui nesse movimento eu ficaria muito de olho em venda próximo aos 4936 nossa Kaique mas antes era compra pois é pessoal é o mercado aí renda variável vai mudando a gente tem que dançar conforme a música se acelerar o ritmo a gente acelera se diminui o ritmo a gente diminui para onde for eu quero ir com ele eu não quero ser dono da razão não se eu falei que o dólar é para cima ele vai ser para cima eternamente ou se eu falei que o dólar é para baixo ele vai ser eternamente eu danço conforme o mercado se está subindo eu compro se está vendendo o que eu posso fazer vender tá bom então muito negativo que foi apresentado aí no dia de hoje por conta desse pivôzinho de baixa que foi acionado tá bom então próximo suporte suporte mais uma vez 4,859 DI na sessão de hoje queda de 1,9% acho que esse foi o único aí que acabou vindo em linha com com análise ali no início da semana que realmente podia gerar bastante volatilidade entre as médias do semanal e de fato aconteceu a gente teve um movimento de alta no início da semana devolveu e olha só basicamente aí bem travado ainda neste gráfico diário comentei com vocês que poderia apresentar ainda a possibilidade aqui né de um ombro cabeça a ombro invertido aí se pegar os fechamentos aqui mais próximos ainda pode apresentar assim só precisa perder essa região aí dos 10,4% tá mas o fato é que bem travado ainda por conta das médias do semanal tá bom eu diria que perdendo aqui os 10,600 confirmando o fechamento aí mais abaixo pode sim dar sequência nesse movimento e quem sabe voltar até mais abaixo ali naquela região de topos anteriores mais próxima ali dos 10,300 então com esse fechamento de hoje aqui o viés um pouquinho mais negativo aí para as próximas sessões agora comentando aqui as operações de swing trade começando pelas que estavam em aberto e foram estopadas ontem na verdade já havia sido estopado a de azul tá e eu peço perdão tanto para vocês aqui no canal quanto principalmente para os assinantes lá dentro da The Invest porque eu não havia me atentado que havia sido acionado aqui o stop e acabei não finalizando a operação lá dentro do aplicativo The Invest e também acabei não falando isso para vocês aqui como vocês sabem para quem acompanha a gente há mais tempo nós sempre falamos aí se bate o objetivo ou se bate o stop nós somos 100% transparentes a gente mostra tudo para vocês se tiver uma sequência de 20 stops a gente vai mostrar os 20 stops se tiver uma sequência de 5, 6, 7, 8, 12 meses negativos a gente vai mostrar tudo isso para vocês a gente nunca escondeu nada e a gente nunca vai esconder nada então por isso eu estou pedindo desculpa para vocês eu realmente não tinha visto que eu tinha acionado o stop aqui de azul 4 ontem tá bom pessoal então mais uma vez me desculpem hoje deu sequência no movimento subiu muito bem 9,31% está lá na média do semanal mais a média de 200 aqui basicamente fechando na máxima inclusive no dia de hoje bem relevante mesmo foi acionado ontem então aqui a saída de azul 4 tivemos uma perda de menos 0,5% sobre o capital total tá bom e hoje foi encerrada de duque aqui voltou para cima desse grande que andou de baixo que era onde estava o meu stop eu vi aberto a operação de venda aqui nesse carinha apresentou aqui uma tentativa de recuperação e hoje abriu bem forte conforme em linha com o mercado abriu bem forte revertendo todo o cenário voltando inclusive para cima do topo anterior também fechando acima confirmando a reversão desse topo que vinha sendo apresentado então mudou completamente o cenário e estou de fora agora dessa posição também aí um prejuízo aqui de 0,5% sobre o capital total tá bom essa aí quebrei a cara então já que falaram aí essa aí eu quebrei a cara tentei aqui pegar o movimento de baixo não veio tá bom e apresentando aqui uma bela de uma reversão fiquem atentos aí eu produzi uma análise especial sobre eduque aqui no canal seus membros ainda não assistiram dê uma olhada falei aí sobre algumas alguns pontos bem interessantes aí para esse novo cenário que está sendo armado tá bom então se você não assistiu vai dar uma olhada lá agora falando das recomendações de swing trade que foram abertas começando por BDC4 subindo 4,72% na sessão nós abrimos uma compra no ativo tentando pegar a continuidade desse movimento de alta também abrimos uma compra em Sabesp que hoje deu sequência no sinal de fundo mais arrojado que havia sido apresentado ontem voltou para cima das médias expectativa muito boa de poder dar sequência nesse movimento por aqui portanto estamos comprados e por fim também abrimos aí uma compra em Multi3 que na sessão de hoje fechou com alta de 3,64% a expectativa muito boa também de poder dar sequência nesse movimento de alta nas próximas sessões então estamos comprados aí em 3 ativos a partir de agora tá e vou pegar aqui na sequência os ativos foram solicitados nos comentários do fechamento de quarta-feira começando aí por ENG11 na sessão de hoje apresentando alta de 1% dando sequência no movimento de alta que já vinha sendo apresentado apesar do candle de baixa ao dia de alta e ainda a expectativa positiva de poder dar sequência nesse movimento máximas e mínimas aqui máximas e mínimas ascendentes ainda tá pra quem tá posicionado aí se quiser pegar algum alvo o alvo ainda tá na região dos R$50,26 depois tem a região dos R$50,80 R$88, perdão e depois a região dos R$51,66 tá esses seriam os alvos aí pra quem estiver interessado ou estiver comprado em ENG11 Prio 3 na sessão de hoje alta de 0,27 Prio 3 aí que não performou tão bem aqui na sessão opa eu esqueci de Petro e Vale depois de Prio 3 eu retorno em Petro e Vale tá bom apresentando alta aqui de 0,27 na sessão se sustentando aqui acima da média móvel de 3 períodos porque abriu bem abriu ali com um gapzão de alta 2,37% de alta e aí devolveu tudo praticamente tá até perder o mínimo aqui mas ainda trabalhando acima da média então pode ainda dar continuidade nesse movimento só tomar cuidado se devolver aqui mesmo confirma um novo topinho descendente pode mais uma vez buscar os 46,40 e aí azedar um pouco pra quem tiver comprado tá mensal não tá lá muito aquelas coisas tá então tomar um certo cuidado aí seria interessante tá mais uma vez bem relevante aqui se perder os 46,60 voltando aqui na Petro e Vale que eu tinha pulado começando por Petro alta de 1,2% pra quem estava vendido e colocou o stop aqui no zero que eu vinha comentando com vocês hoje acionou aí a saída tá pessoal ah Kaique eu não coloquei esse top aí no zero bom então eu recomendo que coloque aí no máximo ali nos 36,47 tá acima aqui dessa máxima veio aqui voltou pra cima dessa região aí eu pularia fora porque pode aí tentar aqui de repente até ameaçar vir fechar esse gap tá então não ficaria mais tão interessante principalmente com o mercado um pouco mais alinhado aí pra cima novamente de estar vendido em um dos ativos mais fortes da bolsa tá antes vinha mais a favor ali o cenário como um todo agora já mudando um pouco descaracterizando aí essa venda então tomar um certo cuidado e vale na sessão de hoje alta de 1,25% chegou ali naquela resistência da média de 200 períodos chegou nessa resistência de topos anteriores também e chegou esticado então a partir de agora quem tiver comprado em vale no curto prazo então cuidado que pode apresentar alguma correção aqui tá o movimento veio forte então tá difícil ver aí a vale devolvendo de forma relevante aqui tá bem difícil mesmo sim de visualizar isso acontecendo neste momento pelo menos tá mas confirmando no topinho aqui a gente pode sim ter alguma correção aí tá bom então pra quem estiver comprado no curto prazo se quiser colocar o lucro no bolso é uma boa região aí tá pra quem tá de fora é aguardar aí uma correçãozinha tentando buscar mais próxima aí a média gerando um novo sinalzinho de alta pra ficar de olho na compra então sequência aqui voltando agora equatorial na sessão de hoje alta de 2% confirmando aqui um pivôzinho de alta no gráfico diário e com essa confirmação de pivô o primeiro alvo aí ia ser buscado 34,11 depois na região dos 34,85 portanto o viés aí bem positivo pra equatorial de poder buscar os próximos níveis de resistência por aqui tá pra quem tá comprado não vejo sinal de saída home 3 na sessão de hoje alta de 3,48% também dando sequência aqui no movimento de alta tentando aí basicamente mudar o cenário como um todo ainda é um pouquinho negativo se a gente olhar médio ali prazo pode ainda buscar média do semanal bater ali na resistência dos 12,55 que seria a média e corrigir tá então aqui ainda tem um baita desafio aí pela frente a home tá então tomar um certo cuidado pra quem tá comprado essa região aí dos 12,60 seria inclusive aí um bom ponto aí de repente pra realizar alguma parcial se você estiver buscando algo mais relevante aí tá bom corrigindo gerando um novo sinal de fundo ascendente aí sim pode aumentar a expectativa de buscar alvos mais acima mas essa região aqui de realizar alguma parcial já seria algo interessante aí tá bom Cebave na sessão de hoje alta de quase 5% 4,99 voltando a ser negociado acima da média móvel de 3 períodos aqui ainda temos uma tendência de baixa não anulou aí um topo descendente não voltou pra cima de fundos anteriores pra mostrar aí uma devida força relevante tá mas foi legal aqui o que foi apresentado expectativa boa de tentar algo aqui mais pra cima teria a região dos 4,40 aí que seria a média do semanal pra tentar buscar mais essa região de topo aqui anterior pra quem tiver comprado daria pra tentar levar aí até esse nível de preço tá faria sentido pra quem tem interesse em compra de prazo maior aí eu olharia pra compra somente acima aí dos 4,40 falando agora de localiza essa daqui pessoal 5,57% de alta na sessão de hoje a gente via comentando ela aí tanto na sala de ações eu não lembro se a gente chegou a falar aqui no fechamento mas na sala de ações a gente tava falando bastante dela aí que o OBV vinha apresentando uma certa divergência desses dois fundos que estavam no mesmo nível de preço e aqui no OBV eles já vinham sendo apresentados de forma de forma ascendente podendo aí ter uma reversão de fato de curto prazo e olha só a gente teve aí essa reversão sendo apresentada aqui hoje então a gente pode sim ter um início aí de um movimento mais elevante próxima resistência 57,30 depois a região dos 59,50 eu tentaria buscar esses alvos aí se eu estivesse comprado aqui em lojas localiza se por acaso corrigir fraquinho aqui no meio do caminho dá pra ficar de olho ainda em tentar entrar e buscar algo mais aqui pra cima com stop menorzinho CEMIG CEMIG 3 solicitaram aqui na sessão de hoje alta de 2,12% CEMIG 3 caiu bem mais CEMIG 4 lembrando esticou bem o movimento tá tentando se recuperar já voltou pra cima da média móvel aí de 3 períodos próxima resistência 17,30 a 17,70 por enquanto a expectativa ainda é de poder bater lá e gerar novo sinal negativo portanto pra quem estiver comprado aí no curto prazo fique de olho nessa região pra quem está comprado a mais longo prazo fique de olho nessa região também precisa ganhar esse nível de preço pra retomar o viés positivo falando até de longo prazo se gerar sinal negativo por aqui pode escorregar de novo aí a CEMIG tá bom então todo cuidado aí pra quem está comprado no papel esse movimento até colocar no mensal foi muito relevante machucou bem aí a região de suportes anteriores as médias tá machucou bastante precisa aí semana que vem por exemplo fazer isso aqui pra retomar esse viés positivo mesmo aí falando de média a longo prazo SLC3 na sessão de hoje é apresentando alta de 1,42 tinham pedido aí esse papel já aqui no fechamento já está até com risco retorno por aqui pra quem abriu aí a compra nessa região de fundo quase buscou um pra 1 aí hoje que é a região de resistência bem relevante próxima à média do semanal mais a média de 200 aí nos 39 e 30 se conseguir ultrapassar essa região o próximo alvo seria os 40 reais e 12 centavos tá pode bater aí e gerar alguma correção por aqui se essa correção for fraca ainda dá pra ficar de olho numa compra de sinal de fundo ascendente por aqui só colocaria menos capital porque está muito próximo dessas médias que são bem relevantes aí bem importantes mesmo mas ainda assim seria uma possibilidade de tentar arriscar uma comprinha aqui no papel e por fim pessoal falando de Itaúsa na sessão de hoje apresentando alta de 3,66% aqui revertendo a tendência de curto prazo que vinha sendo apresentado voltou pra cima do último topo descendente voltou pra cima da média móvel de 62 períodos que é a média do semanal e bem relevante já testando essa região de topo anterior aqui também saindo aí desse canalzinho de baixa que vinha sendo apresentado a Itaúsa então a expectativa é boa de ter a continuidade deste movimento aí também pode ter alguma correçãozinha por aqui dá pra ficar de olho aí sim se tiver alguma sinalização de um leve fundo ascendente ou um pivôzinho de alta tentando pegar a continuidade deste movimento tá bom se a gente olhar aqui gráfico semanal inicialmente teria aí como resistência a máxima desse topinho nos 9,33 e depois lá em cima mesmo pessoal nos 9,60 então teria um belo de um espaço aí pra poder caminhar aqui a Itaúsa beleza pessoal era isso que eu tinha pra comentar com todos vocês então assim o viés mudou tá o viés mudou e com sinais relevantes com bastante força na ponta comprador tá tenham isso em mente a gente precisa ser maleável ter o jogo de cintura né o mercado tá apontando pra baixo beleza vamos seguir a favor mudou reveiteu a tendência pode ser que a gente ainda esteja posicionado em alguns ativos em direção ao movimento de baixa não tem problema acionando o stop a gente pula fora teve a confirmação de que é uma reversão a gente muda a mira né a gente muda a direção e vamos ao favor do que o mercado tá apontando pra gente nesse momento está apontando novamente pro movimento de alta de maneira relevante então o foco a partir de agora até que prove o contrário novamente é tentar pegar a sequência desse movimento de alta tá bom bom final de semana pra todos vocês segunda-feira estaremos de volta um grande abraço bom descanso a todos e até mais